Se você já tentou aprender qualquer língua estrangeira, mas principalmente o inglês, para nós que somos brasileiros, você já deve ter se sentido desanimado e entediado com a forma e com o método tradicional de como línguas estrangeiras não são ensinadas. De acordo com o professor e linguista Stephen Krashen, as escolas tradicionais de línguas seguem o caminho da gratificação atrasada, que se resume na crença de que o que funciona é estudar firme o livro chato de gramática e vocabulário antes, para só depois os alunos começarem a entender e falar a língua efetivamente. O que o professor acredita na verdade é no caminho de aquisição de linguagem, no qual você começa logo de cara já vendo filmes, ouvindo histórias ou lendo livros que te interessam na língua-alvo, mesmo que você não entenda muito do que esteja lendo ou ouvindo. Ele acredita que a exposição a conteúdo que te interessa torna o aprendizado natural e fluido e aos poucos você adquire a linguagem sem nem mesmo perceber. Nesse caso, o aprendizado de gramática e vocabulário vem como uma consequência do processo e não como um pré-requisito. Da mesma forma como as crianças pequenas aprendem a sua própria língua nativa, absorvendo o ambiente externo como se elas fossem esponjas. Eu particularmente fiz aula de inglês por mais de 7 anos quando era criança e eu te juro que eu só aprendi de verdade a ter um nível avançado de entendimento, escrita e fala depois de velho, depois dos 25 anos, por conta própria, longe da escolinha e principalmente por consumir conteúdo que me interessava em inglês. E por isso o aprendizado acabou sendo natural e sem nenhuma intenção. Recentemente eu fiquei interessado em aprender italiano, porque eu quero morar na Itália por alguns meses e em algum momento no futuro, só que hoje eu não sei nada de italiano. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube como aprender uma nova língua do zero. Para descobrir o caminho, eu procurei quem de verdade sabe do assunto, os poliglotas, aqueles aparentes gênios que falam inúmeras línguas com fluência. Se tem alguém que pode nos ensinar como aprender línguas, são eles. Mas logo de cara eu já descobri uma coisa, eles não são gênios. Isso porque eles também tiveram as mesmas dificuldades que todos nós tivemos e ainda temos com o sistema tradicional de ensino de línguas. Por exemplo, o Benny Lewis, é irlandês, teve 11 anos de gaélico e 5 anos de alemão na escola, mas até os seus 20 anos ele só falava a sua língua nativa mesmo, que é o inglês. E hoje ele fala 7 línguas. O brasileiro Lucas Biguetti estudou por muitos anos inglês até os 18 anos e não conseguia nem se apresentar na língua de inglês. Hoje ele fala 15 línguas. O Steve Kaufman, ele estudou mais de 10 anos de francês no colégio, mas só depois de velho que ele realmente conseguiu ter algum domínio da língua. Hoje ele fala mais de 17 línguas. Se eles também são de carne e osso como eu e você, porque não nasceram com nenhum talento natural, o que fez com que do nada eles começassem a aprender tantas línguas e com tanta facilidade. Intrigado por isso, eu fiz uma vasta pesquisa, vi dezenas de vídeos e eu mergulhei no mundo dos poliglotas. E eu confesso que eu fiquei impressionado com o que eu vi, porque apesar das diferenças entre cada poliglota, eu percebi que existem princípios e estratégias em comum que unem todos eles e que, se compreendidos por você, certamente vão te dar o caminho de como aprender de verdade uma segunda língua com fluência. Os princípios são esses. Princípio número 1. Poliglotas se divertem e têm prazer no processo de aprendizado. Assim como eu citei na crença do professor Stephen Krashen, as escolas tradicionais falham porque livros de gramática em preto e branco são chatos, cansativos e sem graça. O aprendizado precisa de estímulos divertidos e que mexam com mais de um sentido e que, acima de tudo, sejam interessantes para você. Essa é a parte mais vital porque, para o aprendizado ser natural e fluido, você precisa achar uma forma de curtir e apreciar o processo. Você precisa se desafiar com a pergunta Como tornar o aprendizado de línguas um hobby? E eu te falo isso porque cada poliglota tem seu próprio jeito de tornar o aprendizado interessante. A poliglota Lidia Marrova, por exemplo, ela evoluiu muito o espanhol relendo os livros do Harry Potter nessa língua e aprendeu alemão assistindo Friends com áudio e legenda em alemão. Mesmo não entendendo nada no começo, conforme ela foi consistentemente lendo mais páginas no Harry Potter e vendo mais episódios dia após dia de Friends, pesquisando aos poucos as palavras e expressões que ela não conhecia, ela aprendeu com muito mais velocidade e com muito menos esforço porque tudo foi mais divertido. Eu, pessoalmente, só aprendi inglês de verdade com o YouTube, assistindo a vídeos e podcasts de assuntos interessantes para mim com as legendas em inglês. Em cerca de dois anos de YouTube, eu aprendi muito mais do que eu aprendi em toda a minha vida na escolinha de inglês. Princípio número 2 Poliglotas aprendem por conta própria A gente está acostumado desde cedo a ter um professor que ensina a gente as matérias da grade escolar. Olha, nada de errado em ter um professor, mas o que acontece na prática é que a maioria dos alunos deixa seu aprendizado dependente 100% no professor. Nesse caminho, a gente desenvolve uma mentalidade passiva e é como se a gente virasse um bebê esperando receber comidinha na boca. Tudo o que a gente fica disposto a fazer é só pagar a aula e esperar sermos ensinados. Para aprender de verdade uma língua nova, você precisa abandonar de uma vez por todas essa mentalidade e precisa se tornar um autodidata. Você pode até ter um professor, mas a maior parte do tempo que você deveria gastar é aprendendo sozinho. E isso funciona porque quando você não depende de ninguém, você precisa colocar esforço e energia na prática, buscar materiais interessantes e correr atrás do que funciona para você. Isso se chama aprendizado ativo e sem ele você nunca vai aprender no nível de profundidade que precisa para ter um nível fluente um dia. Tudo poliglota se torna em algum momento um autodidata. Princípio número 3. Poliglotas aprendem com grande quantidade de conteúdo em contexto. Conteúdo em contexto é um material da língua que é apresentado dentro de um tema ou situação que facilita o seu entendimento. Por exemplo, assim como a Lídia Amarrova, aquela poliglota que assistia as séries, se você já assistiu em português os episódios de Friends, Prison Break ou Breaking Bad, por exemplo, você já sabe a história, o contexto e as situações que aconteceram ali. Assim, se você tentar reassistir os mesmos episódios com áudio e legenda na língua que você quer aprender, é natural que de início você não entenda algumas partes do que eles falam ali. Mas o seu entendimento vai ser muito maior do que se você nunca tivesse visto o episódio na vida. Por exemplo, dá uma olhada nesse pequeno trecho de Friends em italiano. Então, examinamos a chiesa, por exemplo. Prima elencada alfabeticamente, tolge geograficamente e, enfim, por metro e quadro. Bom, se você conhece a série de Friends, você sabe que a Mônica é viciada em organizar tudo. Então, só de ver a imagem, você sabe que ela montou um álbum de alguma coisa e que ela está explicando como ela organizou esse álbum. Na legenda, está escrito assim em italiano. Bom, sabendo o histórico da Mônica, e sabendo também que o italiano é muito próximo do português, dá pra você deduzir 90% do significado dessa frase. Mas como eu sou iniciante em italiano, eu não sabia, por exemplo, o que significava a palavra lechiesi. Quando eu procurei no dicionário, eu vi que eram as igrejas. E aí, quando eu descobri isso, ficou muito fácil. Aí, deu pra descobrir que ela fez um álbum de igrejas e ela organizou essas igrejas alfabeticamente, geograficamente e por metro quadrado. Isso porque a Mônica tem um sonho de casar um dia. E aí, por consequência, você começa a descobrir também algumas palavras acessórias. Então, a loura, eu descobri que era, então, ler, descobri que eram as. Prima, primeiramente. Poi, depois. Infine seria enfim. Então, são palavras acessórias, mas que no contexto geral te ajudam a aumentar o seu vocabulário. Então, você pode perceber que essas palavras vão ser muito mais facilmente memorizadas no longo prazo do que se eu lesse elas isoladas, num dicionário, sem graça, em preto e branco. Por isso, sempre procure conteúdo que esteja em contexto, que facilite seu entendimento e que, acima de tudo, seja interessante. Agora, quanto à quantidade de conteúdo em contexto, você precisa de muito, mas muito conteúdo para um dia chegar no nível de fluência da língua. E isso se resume basicamente à soma de escuta mais leitura. Por isso, quanto mais você conseguir escutar e ler, seu aprendizado vai ser muito mais profundo. Então, alguns exemplos de como fazer isso. Você pode ouvir audiobooks, podcasts, músicas, ver filmes, vídeos no YouTube, e todos eles com as legendas e transcrições para você ler e ouvir ao mesmo tempo. Você pode, ao mesmo tempo, também colar os textos que te interessam no Google Tradutor, que te dá uma tradução e, ao mesmo tempo, te mostra como a palavra é pronunciada. Para deixar o exercício ainda mais interessante e estimulante, o poliglota Luca Lampariello, ele dá uma recomendação de uma técnica que se chama variação. Variação significa você tentar ouvir e ler com combinações diferentes que estimulam o seu cérebro de novas formas. Isso significa você, por exemplo, em alguns momentos, você apenas ouvir um áudio, mesmo que você não entenda, enquanto lava a louça ou arruma a casa. Significa, em outro momento, você ouvir prestando atenção só na pronúncia e tentando repetir as palavras em voz alta. Ou então, você só lê em silêncio, ou só lê em voz alta. Ou, a última recomendação, que é a que ele mais gosta, que é ler e ouvir ao mesmo tempo, enquanto você faz anotações das suas dúvidas. Princípio número 4. Poliglotas aprendem em pequenos pedaços, mas todos os dias. Os poliglotas têm uma vida normal como qualquer outra pessoa e não passam o dia inteiro estudando. Eles já aprenderam na prática que é muito mais eficaz estudar um pouco todo dia, entre 30 minutos a 1 hora, do que você estudar 7 horas direto em apenas um dia, por exemplo, no fim de semana. Para te provar isso, dá uma olhada nesses dois textos. Qual dos dois você se sente mais confortável em começar a ler? O da esquerda ou da direita? O cérebro, naturalmente, escolhe a informação que vem em quebras, etapas, para que ele possa respirar. E por isso que o texto da direita é muito mais atraente e interessante. A ciência cognitiva apoia esse caminho. Como nossa memória de curto prazo tem uma capacidade muito limitada, pacotes pequenos de informação são muito mais fáceis de processar, aprender e relembrar. E isso é comprovado. Aprender uma língua é como se fosse uma maratona. Se você sair correndo afobado logo no início da prova, você vai se cansar rápido e não vai terminar a prova. Por isso, vai com calma, confia no processo, que a evolução vai vir. 30 minutos por dia já está ótimo, mas compareça todos os dias no seu estudo. E olha, você pode dizer que não tem esse tempo, mas que tal você baixar um filme do Netflix no celular para ver no ônibus ou no metrô enquanto você vai e volta do trabalho? Que tal você baixar um aplicativo do celular que você pode ler textos, aprender e revisar vocabulário durante 15 a 30 minutos antes de dormir? Ou então, o que você acha de usar um aplicativo que te ajuda a conversar com um professor nativo a qualquer momento do dia, pelo tempo que você quiser? O problema aqui não é a falta de tempo, mas o mau uso dele. Se você realmente quiser achar 30 minutos do seu dia para aprender, você vai conseguir. Princípio número 5. Poliglotas usam sistemas de repetição espaçadas para revisar o que aprenderam. Olha, se você memorizar hoje palavras novas para uma prova de inglês amanhã, essas palavras vão ficar gravadas na sua memória de curto prazo. E se você não utilizar elas de novo, depois da prova, o seu cérebro vai inevitavelmente apagar elas. Por isso, se você quiser manter essa memória no longo prazo, você precisa revisar o vocabulário e as expressões aprendidas dentro de alguns dias certos, depois da primeira exposição que você teve. Eu falo um pouco mais disso no vídeo Como Lembrar de Tudo o que Estudar aqui no canal. Os apps hoje mais usados pela comunidade de poliglotas para esse sistema de repetição são os aplicativos Anki, Memrise, Duolingo, que usam o sistema de flashcards para te ajudar a relembrar. O que eu estou usando agora é o sistema Link, que além de várias outras funcionalidades, também tem o sistema de repetição espaçada. Eu vou falar um pouco mais desse aplicativo no fim do vídeo. E agora o sexto e último princípio, que é Os poliglotas não têm medo de errar ao começarem a falar a língua. Como teste final do que você aprendeu, em algum momento você vai precisar começar a falar com um nativo. E esse é o momento em que você ativa o seu conhecimento e é fundamental para você se testar e identificar buracos no seu aprendizado. É nessa hora que dá aquele fiozinho na barriga, por mais que você já tenha algum domínio da língua. Olha, não ser entendido por um nativo gera uma vergonha quase que instantânea. A gente se sente julgado e acaba evitando essa situação social constrangedora. No fim, eu acho que é porque a gente tem medo de parecer um tolo. Mas se você evitar se constranger, você também perde oportunidade de aprender, porque você vai se expor menos e assim vai acumular menos tempo de prática. Os poliglotas falam na primeira oportunidade que tiverem, mesmo tendo ainda um conhecimento muito básico. Por isso, naturalmente, eles cometem muitos erros também, mas com a diferença de que eles aceitam errar. Eles são gentis com eles mesmos, mesmo quando estão errando. Então, o único caminho é você realmente deixar o ego de lado, se permitir dar risada de você mesmo e relaxar. Vai com a mentalidade relaxada, que o processo de aprendizado vai ser natural e os erros vão passar cada vez mais despercebidos. Bom, e esses foram todos os princípios em comum que os poliglotas dividem. Para fechar, eu queria fazer uma recomendação de duas ferramentas muito práticas que eu já testei para você treinar as duas faces de todo aprendizado de línguas, que é o input e o output. O input é basicamente tudo o que você usa para absorver conteúdo, sendo leitura e escuta. E o output é basicamente a fala, você tentar conversar. Então, vamos começar com o input, que é leitura e escuta. Para isso, eu recomendo muito o aplicativo Link, criado pelo poliglota Steve Kaufman. Eu estou curtindo bastante esse app, porque depois de toda essa pesquisa que eu fiz, eu descobri depois que ele reúne quase todos os princípios e ferramentas que eu mencionei nesse vídeo, para ser o aprendizado de leitura e escuta. Ele traz conteúdo em contexto, com áudio e escrita em conjunto, como por exemplo esse livro aqui do Harry Potter, que eu estou lendo em italiano, mas que também acompanha a narração em áudio. Ele tem conteúdo interessante, te permite também acompanhar a evolução de quanto de vocabulário você aprendeu, fazer exercícios de flashcards, ele tem um sistema de repetição espaçada, para você recordar o que você já viu e você estuda sozinho. Você pode testar esse aplicativo de graça por 7 dias, clicando no link que eu deixei na descrição do vídeo. Bom, agora vamos falar de output. Se você quiser treinar sua fala e conversação em inglês, que é a língua que eu conheço, eu te recomendo o aplicativo da Cambly, que te conecta com falantes nativos de inglês, disponíveis 24 horas por dia, para você treinar a conversação a hora que quiser. O aplicativo é muito simples e intuitivo de usar. Você aperta no botão Pratique em Inglês e você vai ser conectado imediatamente com qualquer professor disponível. Agora, se você quiser escolher um professor específico, você pode clicar aqui em Professores e todos que aparecem com a bola verdinha podem falar com você na hora. Eu recomendo que você escolha professores com avaliação próxima de 5, para a melhor experiência possível. Ao você clicar no Professor Escolhido, você pode apertar em Chamar para conversar na hora com ele, ou você pode agendar uma aula em algum outro horário específico na parte Programação BRT. Nessa mesma página, você pode ver a experiência do professor, a sua especialização de ensino e os seus assuntos de interesse. E se você gostou muito de algum deles, você pode até marcar para ser avisado quando o professor estiver online. As aulas são particulares, apenas entre você e o professor, e todos os professores com quem eu conversei até hoje, quando eu testei a ferramenta, foram super gentis e atenciosos. Por isso, mesmo que você seja tímido, eles vão fazer de tudo para te deixar confortável. E olha, mesmo que te dê um branco, que é algo super natural, ou que você não entenda nada do que o professor esteja dizendo, relaxe. Você sempre vai poder usar o chat escrito para se comunicar com o professor. Isso porque você pode escrever em português, que o chat faz a tradução automaticamente para o professor te entender, e vice-versa. Então, o que eu recomendo é que você seja gentil com você, e se permita a rir de você mesmo quando tiver esse branco. Tanto a gentileza dos professores, como o uso do chat, vão ser sempre um refúgio para você relaxar quando isso acontecer. Olha, agora se você ficou curioso e ficou com vontade de experimentar esse aplicativo, eu consegui um link para você poder fazer uma aula grátis com o professor da Kemply agora mesmo, se você quiser. É só clicar lá e você vai ver que falar com o nativo é muito mais tranquilo e fácil do que você imagina. Bom, e para fechar o vídeo de vez, se eu pudesse resumir o segredo dos poliglotas para aprender línguas, em uma frase seria Se divirta lendo e ouvindo há muito conteúdo em contexto que seja interessante para você, faça isso por conta própria de 30 minutos a 1 hora todos os dias, revisando periodicamente o que aprendeu e finalmente ativando e testando o seu conhecimento conversando com nativos. É basicamente isso. Bom pessoal, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever-se no canal para receber mais vídeos como esse, acione o seu sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E é isso. Obrigado por sua paciência de ver o vídeo até o final. Obrigado por sua visualização. E a gente se vê em breve. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto